Aê Grandes, olha! Olha, seu caco! Temos aí, temos aí! 203 anos Fala aí, Cristiano, esse bolo por que é 23 anos? É a soma da velhinha. Quem é que tá de aniversário hoje, Caco? Eu, Caco. Quem é que tá de aniversário? Eu! Quem é que tá de aniversário? Ué, mas todo mundo tá de aniversário nessa festa. Tu tá de aniversário, Patrick? Não, não. Ué. Eu também não tô. Tu, Angela, está? Não. Tu dói. Êêêê. Bom, então vamos ver aqui. Somando. Faça lá os seus aniversários lá pra clara. Eu, três anos... Opa, duzentos e três. Olha aí. Olha os aniversariantes aí, dói. Vamos ver. Vamos ver. A Cleli está de aniversário. A Nara e o Caco. Na verdade, o Caco fez dia treze de julho, a Nara dia primeiro de julho e a Cleli dia quatro. Então, parabéns pra vocês. Três, dois, três, quatro, três, quatro, três, quatro, três, quatro, três, quatro, três, e a você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. E aí, a gente só abençoe, é a nossa oração. Que Maria, o guarde, dentro do coração. É nóis, né, Caco? É nóis! É até bolo, tem na comemoração dos três. Só para o velhinho, só para o velhinho, só para o velhinho, só para o velhinho. Depois de um bom do churrasco, né, agora vamos ao bolo dos aniversariantes. Tem até uma luzinha, olha aí, está bonito o ambiente aqui na casa da Nara, comemorando o aniversário aí dos nossos amigos, do seu Carlos Alberto, da Nara e da Dona Cleni, é isso aí, depois de um bom do churrasco, agora vamos saborear um bolo. Fazer assim, fazer assim, fazer assim, já viu, elas fazem assim, ó, depois vão cortando e essa aqui é a Ângela, a professora aqui, a professora do bolo, a doceira, a doceira, fazer assim, ó, pra fazer conta que é. Não vai te cortar aí, Cleni, com essa faca, é perigoso. Tá maluco, Moratti? Ceará, tá maluco. Para quem é o primeiro pedaço de bolo, Cleni? Tem que botar para o mais velho, que é o Caco. Ô, Caco. Não chama o Caco de velho, ele não vai gostar. Ah, você quer para o mais velho, então é o velho, ele é o mais velho. O primeiro pedaço tem que botar para o mais idoso. Muito bom. E aí, Caco, tem que falar alguma coisa aí, tu recebeu o primeiro pedaço do bolo. Eu quero agradecer a homenagem dos amigos, parentes e de todos, nessa linda comemoração do nosso aniversário. Vamos saborear, então. Agora então, todo mundo, vamos comer o bolo e aproveitar a noite, está receita começando. Ah! É isso aí, é isso aí. Desligou? Parabéns? Calma. Não, o bolo sou eu. Esse é o Dóia. Dóia são as piadas, né Dóia? Mas é isso aí, Dóia. Temos que brincar, né Dóia? A gente é quase criança, né? Perguntou quem quer comer o bolo, velho. O bolo sou eu. Tá maluco, Murat? Tá bom o bolo aí, Dóia? Ah, não, não é o Dóia, é o Caco. Tá bom aí o bolo, Caco? Especial. Quem é que fez esse bolo aí, Caco? Pois foi. Agora que eu li. Ah, tá ali a boleira. Tá ali a boleira. A boleira. Tá certo. O que que ela joga? Ela joga no Internacional. É ou não é? Boleira. Tchau. 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 Tchau.